Olá, queridos! Tudo Azul? Aqui quem fala é Silvia Gelpke e hoje a nossa dica a recai sobre as vanguardas europeias. Bom, no final do século XIX, o conturbado cenário europeu está necessitando de uma modificação em relação às artes. A pintura, por exemplo, quer sair daquele clássico, daquele equilíbrio das formas e quer partir por uma arte mais arrojada, mais avançada, que expressasse o dinamismo do novo século, as transformações. Assim, surgem os movimentos de vanguarda. Cubismo, futurismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, uma arte realmente inovadora, que mexeu com as cores, que mexeu com as formas, que mexeu com o inconsciente. Muitas delas foram extremamente radicais, mas importantíssimas para um novo conceito de arte. Fiquem atentos, fiquem ligados, porque arte e literatura andam muito juntas na prova do Enem. Até a próxima!